O Fluminense vai baixar lá dentro com o arrebate, de perna direita levantou, mas não é de cabeça! Não! Já do Fluminense! Já do é o zagueiro! O escanteio batido por Gilmaria, subiu inteiro, tirou no goleiro, mandou no canto, sem chance, vai pra conferir! Bola bate na trave, entra, o Fluminense sai na frente, essa já foi Cássio, já era, já era, já era, tá na rede, Manoel, Manoel Zagueirão! Aos 15 minutos do primeiro tempo, Fluminense na frente, 1 a 0, Manoel é o bicho! Vem o Fluminense, o Corinthians arrecuando, correu de um áreas, levantou, no canto, de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Fluminense Gervan Cano Número 14 Marca para o Fluminense Centro medido Calibrado de John Arias Bateu a bola pelo alto Cano estava entre 2, 3 jogadores do time do Corinthians Mas subiu inteiro Foi lá em cima, tirou de Cácio Mandou na rede e gol do Fluminense 42, Cano é o bicho Vai lá para conferir Mais um gol para o trigo Fluminense 42 42 minutos do primeiro tempo Essa, essa Essa, já foi Cácio, já era Cácio Botou na frente e Xavier Vai cruzar, levantou, Cano bate GOOOOOOOL É do Fluminense German Cano para o Fluminense Aos 25 minutos e meio Uma jogada trabalhada com efetividade pelo Fluminense Desde a defesa Partiu em toques rápidos no ataque E chegou com Cano para finalizar na grandeira É do Fluminense Cano é o bicho É o bicho 14 no Fluminense Botou na rede Essa, já foi Cácio Já era, já era Tá na rede Doliru na ponta direita Campo vencido do Fluminense Mateu primeiro Palavio Santos Quando joga na braço Para a pera direita Agora para o Martirelli Tem a Fred Ele bate GOOOOOOOL BOL BOLA Sou Fred 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 Fred, o Fluminense. Fred, o gol de um ídolo que se despede do seu torcedor com carinho. Fred, o gol com sabor de despedida no Maracanã. E não poderia deixar um tchau, um adeus melhor do que esse. Fred, agora marca o que ele fez tantas e tantas vezes com a camisa gloriosa do Fluminense. Gols, ele chora de emoção no Maracanã. Fred, Fred dizendo adeus do seu melhor estilo. Fazendo gols, alegrando, agitando a imaginação da sua gente. Fred, é o quarto gol do Fluminense no Maracanã. Fred, o Fluminense no Maracanã. Fred, o Fluminense no Maracanã. Fred, O Fluminense no Maracanã. Fred, Edharia do Fluminense no Maracanã. O que é isso?